Não precisa acelerar, nem precisa pressa não Dê a preferência, a paz O tempo é o tempo, é a noite, é o dia Viver é bom, não corra demais Dê a preferência, a paz No trânsito, quem faz a paz é você Você e a moto Uma união feliz Brasil, um país de todos